Fala aí você que tá decidindo a sua vida, você quer resolver fazer um curso bom, quer fazer um curso diferente, vem pra Unifiel. O processo seletivo já tá aí, olha, prestes a acontecer. No dia 11 de novembro você vai fazer o exame de seleção e as inscrições vão só até o dia 7 de novembro. Portanto, venha rápido. Aqui no Unifiel você tem a chance de fazer o seu curso de graduação. São 21 cursos de graduação, dentre eles você tem direito, tem engenharia de computação, você pode fazer jornalismo, marketing. Eles tem aqui um campo bárbaro, você tem um complexo esportivo, quem tá querendo fazer educação física não pode deixar de conhecer não. Tem além disso, laboratórios muito interessantes como de informática, de fisioterapia ou de línguas, o laboratório de comunicação com estúdios de TV, de rádio. Venha pra cá, venha pro Unifiel e faça já a sua inscrição. Se você preferir, você pode fazer também num shopping pertinho da sua casa. Eles tem aí, olha, nos seguintes locais, Shopping Butantan, Eldorado, Continental, Osasco Plaza, Tamboré, Vila Lobos. E aqui no Campus Viliara, que fica a Avenida Franz Vogel, 300 em Osasco. O telefone pra ligação gratuita é 0800 17 1967. Agora, você pode também acessar o site e aí navegar pelo Unifiel e descobrir que esse lugar é maravilhoso. E até fazer a sua inscrição via internet, www.unifiel.br Quero salientar que o Unifiel é muito mais perto do que você imagina. Tá cinco minutinhos da USP, é fácil chegar e o lugar é muito gostoso. Vem correndo pra cá, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui. É um profissional muito bem formado. A qualidade tá lá, sempre em cima. E você, com certeza, vai sair daqui muito feliz. Unifiel!